Glasgow. A Rainha Elizabeth II, hoje por volta das 11h30 da manhã, foi quando foi anunciado oficialmente dentro daquele protocolo conhecido como o Protocolo London Bridge, foi anunciada a morte da rainha, que teve a sua última aparição na terça-feira, quando ela empossou a primeira ministra Lee Strolley. O que acontece, na realidade, é que a Rainha Elizabeth II deixa uma legião de súditos órfãos. Durante todo o dia, durante todo o dia, a gente teve a movimentação no Palácio de Buckingham e esses súditos, inclusive, prestando as suas últimas homenagens enquanto o corpo da rainha segue na Escócia. Elizabeth nasceu em Londres, no dia 21 de abril de 1926. Ela chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, George VI, mas precisou esperar até o mês de junho do ano seguinte para ser coroada como 40ª soberana da Inglaterra. A partir desse momento, dedicou incansavelmente a vida às obrigações e visitas oficiais, essencialmente cerimoniais de chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, líder da Comunidade Britânica e governadora suprema da Igreja Anglicana. Nos últimos anos, a rainha da Inglaterra diminuiu significativamente a quantidade de aparições públicas e teve que enfrentar a Covid-19, que a deixou muito cansada, a morte do marido Philip em abril de 2021 e as diversas crises da família real. Entre as polêmicas está o chamado Maxit, a mudança do neto Harry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, de onde acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade, questões que a monarca prometeu tratar de modo privado. Elizabeth também precisou enfrentar o escândalo protagonizado por Andrew, que muitos apontam como filho favorito, que teve que abandonar a vida pública pela amizade com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade. Em junho, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da soberana, em celebrações nas quais ela pouco participou. O príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão, tem assumido cada vez mais funções oficiais que seriam da rainha. Mas os problemas não ficaram restritos aos últimos anos. Ao longo do reinado, Elizabeth II se esforçou para manter o prestígio da monarquia, desestabilizada por uma série de escândalos, entre eles os divórcios dos três filhos mais velhos. Quando em 1997 ocorreu a morte trágica da princesa Diana, divorciada há alguns anos do príncipe Charles, os britânicos emocionados criticaram a frieza da soberana. Este foi um duro teste para a monarquia. Mas a família real recuperou pouco a pouco a credibilidade, demonstrando a capacidade para a renovação dentro da continuidade durante o suntuoso casamento do príncipe William, primogênito de Charles e Diana, com a jovem de classe média Kate Middleton. Quando celebrou o Jubileu de Diamante em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento da coroação. Em 9 de setembro de 2016, a monarca se tornou a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Durante os anos de reinado, Elizabeth II lidou com 13 primeiros ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham. Quase sempre respeitou o princípio de não se envolver publicamente em política, mas nos referendos de independência da Escócia em 2014 e sobre a permanência na União Europeia foram divulgadas declarações da rainha feitas de forma privada, nunca desmentidas, que apontavam pela preferência por manter os escoceses no país e abandonar o bloco europeu. A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado, 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Olha, a rainha Elizabeth, ela na realidade é um acontecimento, a gente sabe disso. São 70 anos onde ela passou por 15 presidentes dos Estados Unidos, ela passou por 16, aliás, 14 presidentes dos Estados Unidos, 16 primeiros ministros, quer dizer, é muita coisa, além, claro, se a gente for falar dos presidentes no Brasil, foram 20 e tantos, mas daqui a pouco eu vou conversar com o Daniel, que é professor e historiador e ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho, mas antes disso eu queria mostrar uma imagem que a gente tem de lá do Palácio de Buckingham, onde já, lá já está tarde já, né, já está bem tarde inclusive, o horário, esse não é, né, não é isso não. Então tá, vamos ver se a gente tem a imagem para mostrar para você, se a gente tiver a gente coloca no ar, se a gente não tiver a gente não coloca no ar, a gente tem, ah, entendi, então é o seguinte, ó, ah, essa daqui é a imagem do Palácio de Buckingham, tá lá, existem ainda algumas pessoas, são pouquíssimas pessoas, eu acho que essa imagem inclusive tá frisada, ó, essa imagem tá parada, não é imagem ao vivo não, mas é uma imagem que a gente vê de lá do Palácio de Buckingham, que tá aparecendo na sua tela, pra você entender um pouquinho, que tem muitas pessoas que passaram lá pela frente, pode voltar pra mim aqui na 1, Tony? As pessoas que passaram lá na frente, muitas das empresas que estão fazendo as transmissões também já interromperam as imagens, porque tá muito tarde lá, né, na Inglaterra, por conta, mas ainda assim tem gente passando na frente do Palácio de Buckingham, deixando suas flores, muita gente chorando por conta da perda da Rainha Elizabeth II, mas, bom, isso era uma situação que a gente queria trazer aqui pra você, mas tem mais ainda, tá, vou trazer pra você agora, é, as autoridades, muitas autoridades pelo mundo todo se manifestaram a respeito da morte da Rainha Elizabeth. Vamos acompanhar. Os líderes de todo o mundo reagiram rapidamente à morte da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, prestando homenagens à Soberana e enviando votos de condolências à Família Real e ao povo britânico. Na sede da ONU em Nova Iorque, o Conselho de Segurança prestou um minuto de silêncio pelo falecimento da chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth. Na Casa Branca, a bandeira americana foi hasteada a meio mastro como forma de tributo à Rainha. Em um comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou Elizabeth II como uma estadista de dignidade e constância incomparáveis e afirmou que ela foi mais do que uma monarca, ela incorporou uma era. O chanceler alemão Olaf Scholz lamentou no Twitter a perda da soberana, a quem chamou de modelo e inspiração para milhões também na Alemanha, exaltando seu compromisso com a reconciliação germano-britânica após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Na mesma rede social, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse que Elizabeth II foi uma liderança inspiradora e personificou dignidade e decência na vida pública. Em sua própria rede social, o ex-presidente americano Donald Trump destacou o histórico e notável reinado da Elizabeth e seu legado de paz e prosperidade para a Grã-Bretanha. Coubeu o jornalista Hugh Edwards anunciar a morte da monarca na principal rede de televisão britânica, a BBC. O apresentador lê um trecho do comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham confirmando o óbito e informando que o rei e a rainha consorte, Charles e Camilla, vão permanecer no Palácio de Balmoral, local da morte de Elizabeth II, até sexta-feira, quando devem retornar a Londres. O novo rei da Inglaterra, agora conhecido como Charles III, publicou um texto lamentando a perda da mãe muito amada e que este é o momento da maior tristeza para todos os membros da família. E ele já divulgou a nota como Charles III, tem mais essa situação. Essas são as reações pelo mundo. Daqui a pouco a gente mostra qual foi a reação do governo brasileiro, que tentou o luto de três dias para essa situação no mundo inteiro e também as bandeiras todas estão a meio mastro no mundo inteiro. Eu queria trazer para você, já que a gente está falando do Charles III, eu queria trazer para você um pouco do que é e como é que é essa situação com ele que já... porque assim, até o Daniel vai explicar melhor daqui a pouquinho, mas é automático. Ela morreu, ele já se transforma em rei. E eu vou trazer para você o... eu vou trazer para você essa... não tem um estilo aí não? Então vamos rodar um VT rapidinho mostrando a situação do Charles III. Vamos lá. Após mais de 70 anos, sob o cetro de uma rainha, o trono britânico volta a ser ocupado por um rei. Com a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, a coroa vai automaticamente para o príncipe Charles, de 73 anos. A primeira-ministra do Reino Unido, Lee Struss, pediu que o povo britânico apoiasse o novo monarca, que passa a se chamar rei Charles III. Hoje a coroa passa como tem feito há mais de mil anos para um novo monarca, nosso chefe de estado, sua majestade, o rei Charles III. Com a família do rei, lamentamos a perda de sua mãe, mas devemos nos unir como povo para apoiá-lo, para ajudá-lo a assumir a tremenda responsabilidade que agora carrega. Dedicamos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe dedicou há tantos por tanto tempo. E com a passagem da Segunda Era Elizabethana, inauguramos uma nova era na magnífica estrada. história de nosso grande país, exatamente como sua majestade teria desejado. Deus salve o rei. A coroação de Charles III, uma cerimônia única na Europa, deverá ocorrer dentro de algumas semanas, depois de passar do trauma da morte de Elizabeth II. O rei terá como rainha consorte a duquesa da cornoalha, Camilla Parker Bowles. Bom, antes da gente conversar com o Daniel, eu quero trazer para você a linha de sucessão da rainha, tá? A linha de sucessão da monarquia inglesa. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá, é o seguinte, você está vendo aqui, a gente tem 24 ainda do lado da rainha Elizabeth, que ela agora sai, ela morreu. Então, o primeiro na linha sucessória, o Charles. O Charles, que era casado com a Diana, se divorciou, casou com a Camilla Parker Bowles, que também era casada e divorciada. Tinha uma situação sobre essa questão de divórcios que não podia, antigamente não podia, você não podia passar o trono, etc., para quem era divorciado. Mas isso mudou ao longo do tempo, inclusive, houve uma série de mudanças nessa situação de sucessão. Aqui, nesse lado aqui a gente vê, o Charles seria o número 1 e aí a gente tem, por conta da sucessão, aos filhos, porque senão teria que ser assim, o 1 aqui, o Andrew e assim por diante. Não, vai primeiramente para toda a família do Charles. Depois do Charles, o segundo na linha sucessória, agora primeiro, ele perde esse Duke, o Prince of Wales, ele perde isso daqui, ela se transforma em rainha com sorte, isso daqui passa lá para frente, a gente vai ver para quem que vai o título dele de Prince of Wales, o príncipe de Gales. Passando aqui para baixo, a gente tem logo ali o príncipe William como o segundo na linha, agora o primeiro na linha sucessória, ele é casado com a Catherine, a duquesa de Cambridge, e aí a gente vê que a sucessão segue, depois do William, a sucessão segue para os filhos dele, na ordem de nascimento. Antigamente tinha aquela coisa, né, então a gente tem o George, a Charlotte e o Louis. Então o Louis é o mais novo, seria o último da família do Charles, isso se ele não tiver um próximo filho, se sair mais um filho aqui, demora um pouquinho mais. Muita gente falou sobre o Harry, o Harry é o sexto na linha, né, o Harry aqui, na realidade, o que acontece? Ele abdicou dos deveres lá como parte da família real, mas ele tem direito a ser rei, mas ele é o sexto na linha. Depois vem o Archie e a Lilibet, que são os dois filhos que ele tem com a Meghan. Então essa é a ordem. Depois daqui a gente passa para o príncipe Andrew, e o príncipe Andrew, que a gente está vendo aí, seria o próximo. Lembrando que a gente teria uma situação, se fosse pensar na questão de o filho mais velho, etc., a princesa Anne, ela abdicou disso também, na realidade, a princesa Anne não, quem abdicou foi a Margaret, que é a irmã da Rainha Elizabeth. Seria ela, mas como não, segue aqui para o Andrew, que seria o nono. Depois a gente tem os filhos dele, Beatriz, a Siena, que é filho dela com o Eduardo, que é um... até como é que eu posso explicar? Na realidade, ele faz parte também da realeza, vamos colocar assim. Aí a gente tem, depois da Siena, a gente vai para a segunda filha do príncipe Andrew, que é o Eugene, lembrando que o Andrew está passando por toda aquela situação, né, dessa confusão toda com o Jeff Epstein, que já morreu, que se suicidou dentro da prisão por conta dessas acusações de assédio sexual, enfim, de exploração sexual de mulheres, etc., né. Mas mesmo assim, ele teria, ele tem chances de ser, mas ele teria que abdicar ou o parlamento, né, numa votação, e aí faz uma mudança lá e o cara cai. Tipo isso. Mas olha só, só para você entender, depois daqui a gente tem ainda o August, que é o filho da Eugene e do Jack, seria o décimo terceiro. Aí a gente vai para a família do Edward, que teria mais três linhagens aqui, né, três steps, né. Então a gente tem o James e a Louise, e só depois a gente vai para Anne, chegando a vinte e quatro sucessores dentro da família da rainha Elizabeth. Bom, isso aqui é a linha de sucessão. Muita gente perguntou sobre a questão do Harry, né, se o Harry pode ser ou não pode ser, enfim. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, não sei se o Daniel já está pronto para poder conversar comigo, então vamos lá. Vamos conversar com o Daniel. Daniel, primeiro, boa noite, obrigado por atender a gente aí na correria. Hoje o dia está bem corrido mesmo, né. Obrigado, bom ter você aqui. Boa noite, Paula, como você está? Boa noite a todo mundo que está escutando a gente, está vendo a gente. É um prazer estar aqui novamente, né. Sempre quando acontece alguma coisa que abala o mundo, né, e a morte da Elizabeth é um dos casos que abala o mundo, muda a política, mesmo que no primeiro momento possa apenas parecer uma tragédia ou uma fatalidade, né. Mas a morte dela muda o mundo. É, então, até a gente, eu acho que é uma das dúvidas maiores que as pessoas têm é sobre essa linha de sucessão. muita gente apostando que o Charles não dura seis meses por conta dessa impopularidade dele. E eu sei que é um trabalho de futurologia que a gente faz aqui, mas, por enquanto, ele pega a impopularidade não só dele, mas como a impopularidade da família real também, por conta dessa questão de que muita gente questiona, né, tudo que eles têm de, é, 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 que eles recebem muito dinheiro, na realidade, que vem dos taxpayers, né, e muita gente não concorda com isso, né. E aí, como é que fica essa história, Daniel? A questão da família real é bem complexa, né. Tem um quê de tradição, um quê de conservar uma cultura histórica de séculos da Inglaterra e do Reino Unido, e, infelizmente, para o Charles, né, ele tem dois cálculos aí muito problemáticos para ele. Primeiro, é uma mãe, né, uma antecessora muito popular e um sucessor, o filho dele, que é bem popular e ele, né, e aí vem o máximo da equação, ele que tem uma popularidade baixíssima, né, ele é impopular. Então, junto a essas três equações, três variáveis nessa equação, ele é impopular devido a fatores históricos, a mãe dele, né, é muito popular e o filho dele é bem popular. Então, ele tem pouca chance de se manter por longo tempo durante a... com a coroa. É mais provável, mais provável, que ele coloque o filho dele como o rosto da monarquia e ele vá cuidando das questões burocráticas, né. Então, esse é o mais provável, né, que o William assuma o rosto da monarquia na Inglaterra, no Reino Unido e na Commonwealth. Agora, Daniel, o que o mundo aprende com a rainha Elizabeth? Um, primeiro, que é mais do que necessário seguir protocolos e a boa educação da família real, né. Eu acho que é o que mais fica desse legado todo, né. Bom, a Elizabeth, ela tem uma qualidade que é inegável, independente das pessoas que gostam ou não dela, que é a capacidade diplomática de falar sem dizer uma palavra. Exatamente. A Elizabeth consegue dizer, se expressar, consegue se posicionar sem falar, apenas estando lá ou não estando. A ausência e a falta de fala dela, muitas vezes, diz muito do que textos, livros, que autores ou políticos poderiam dizer. Então, a Elizabeth sabe utilizar a diplomacia da sutileza, sabe utilizar, soube utilizar, a influência da presença ou a influência da ausência. A Elizabeth, sem dúvida, é uma das diplomatas, uma das pessoas que detêm uma capacidade diplomática, capacidade de influência, que vai ficar marcada na história do Reino Unido e talvez do mundo, né. Hoje o dia foi corrido para você, eu imagino que muita gente querendo saber a respeito, vocês publicaram, inclusive, o vídeo do momento em que a BBC divulga sobre a morte, que faz parte do tal protocolo London Bridge. Esse protocolo só chegou a ser conhecido porque vazou há alguns anos que existia esse protocolo, inclusive, e agora me parece que por ela estar na Escócia, começa o protocolo que eles chamam de unicórnio, não é? Alguma coisa assim, eu não sei se eu estou errado a respeito disso. O que que é? Na realidade, assim, tem todo um simbolismo, você acha que ainda pode haver alguma surpresa? Você acha que ainda a Elizabeth II ainda tem uma chance de surpreender com alguma coisa, que além de toda a história desses 70 anos, alguma coisa pode acontecer nesse processo? Porque a gente sabe que vão ser longos dias até o sepultamento, né? Olha, Paulo, a possibilidade existe, mas a improbabilidade não está do lado da surpresa. A Elizabeth, todo o governo que existe, toda a burocracia existente em volta dela, organizou muito bem de como funcionaria esse momento. Esse momento está organizado há décadas. Então, existe a chance de alguma coisa dar errado? Com certeza. É provável que dê algo errado? É improvável, devido à auto-organização e à importância simbólica que é esse momento. Esse momento marca tanto o fim de uma era, o fim de uma grande era, e o começo de uma era que pode ser de instabilidade, de insegurança. Então, é fundamental para o Reino Unido que esse momento de transição, de passagem, esse momento marcante, ocorra perfeitamente, sem nenhum erro, sem nenhum equívoco. E é por isso que eles estão treinando esse momento há décadas. Quer dizer, tem mais isso ainda, tem mais essa questão do treinamento. Eu falo com um sorriso no rosto pelo seguinte, primeiro, é um ícone. Ela é justamente aquilo que você disse, eu acho que identifica exatamente o que é. Ela falava, ela dava o recado dela sem falar absolutamente nada. Era o broche, era a cor da roupa, era a feição, principalmente. A gente viu toda aquela situação envolvendo o príncipe Harry, a questão do racismo que surgiu agora há pouco tempo por conta dos filhos do Harry e a Meghan. Mas você acha que, de repente, nessa história toda, o que fica também é o momento, principalmente por conta do rei Charles III, o momento da morte e toda a situação conturbada do casamento do Charles e da Diana? Olha, todo personagem histórico, ele está plausível, ele está passível de uma modificação da personalidade dele com o passar do tempo. Explico. A rainha certamente falece com status muito positivo perante a população mundial, especialmente na Inglaterra. Não de forma unânime, mas ela sai da vida estando na presença, na memória, como alguém visto de uma perspectiva positiva. É possível, com o passar do tempo, que comece a se criticar o que estava ocorrendo, o que ela fez, o que ela não fez, e aí a posição dela venha a se esfarelar e ela tenha uma perda de popularidade com o passar do tempo. Mas isso é improvável. Improvável por quê? Porque a monarquia na Inglaterra é uma instituição de Estado. Faz parte da cultura. Faz parte do que é o povo inglês, do que é o povo britânico. Então, a Inglaterra fará de tudo, mundos e fundos, para manter a imagem da Elizabeth quase que intocável. Como se ela fosse o símbolo de um país grande, de um país que deu certo, que dará certo. Então, é improvável que as polêmicas engulam a biografia que ela construiu e que, aparentemente, parece ser a melhor verdade que a Inglaterra vai tentar sustentar. Que é uma Elizabeth quase que perfeita, com erros, sim, mas quase que intocável. Uma biografia intocável, que errou por ser humana, mas que conseguiu, através da diplomacia e da sua presença, resolver esses problemas na medida do possível. Não estou dizendo que isso seja a verdade, não estou dizendo que isso é o que os dados dizem. Estou dizendo que essa será a história contada e mantida pela Inglaterra com todas as forças que eles dispõem. até chegar a te fazer mais uma colocação, que é justamente a questão dos filhos que vêm aí, da forma como o Charles lida com algumas questões que, até então, a Rainha Elizabeth nunca teve que lidar, por exemplo, essa questão do meio ambiente, da Amazônia. E, nesse ponto, falou em Amazônia, eu falo de Brasil, como é que fica? É bom para o Brasil? É ruim? Como que a gente pode analisar a figura do Brasil na morte da Rainha Elizabeth e a chegada do rei Charles III? Tem um ditado que é muito bom para esses momentos, que é, em período de crise, em período de instabilidade, a mobilidade hierárquica e de poder, ela fica fluida. O que significa isso? Que em períodos onde existe uma transição, existe uma instabilidade, quem é um pequeno ator, quem tem pouca vantagem, pode utilizar desse momento de crise para crescer. Então, quanto à posição brasileira, existe uma grande chance, se a diplomacia brasileira funcionar, se aproveitar as oportunidades, do Brasil se aproveitar nesse momento para se colocar como um defensor da floresta, defensor da Amazônia, colocando e apontando os erros dos outros. Entende? Meio que, olha, vocês estavam criticando nós até agora, mas será que vocês não têm uma vidraça aí, não têm um teto de vidro? Então, ao utilizar esse realismo que de fato ocorre, o Brasil poderia, poderia se aproveitar desse momento para se colocar melhor na fita, porque hoje o que existe é a colocação do Brasil como vilão ambiental. Não estou dizendo que isso é verdade, não estou dizendo que isso é mentira, estou dizendo que hoje o Brasil, internacionalmente, é visto como vilão. E quando você é o vilão, você paga um ônus, você paga uns juros a mais em qualquer ação que você tome internacionalmente. Então, tendo alguém que possa dividir esse peso, dividir essa posição de vilão, que o príncipe, agora o rei Charles III, pode ocupar também, o Brasil tem uma possibilidade, possibilidade, de ganhar com isso. Entendi. Está aí, eu estou com o Daniel, ele é professor de geopolítica, aliás, sempre é um prazer a gente ter você aqui, Daniel, porque dá uma esclarecida, tira do... Daniel Ferreira, até para deixar para quem quiser procurar, mas é fácil, mais fácil. fala para mim como é que é o mesmo nome do perfil de vocês, que aliás está crescendo absurdamente, as pessoas querem saber sobre geopolítica mesmo, e sem lado você pode procurar o Instagram, é geopolítica, né, Daniel? Geopolítica hoje. Geopolítica hoje, isso. E aí as pessoas podem procurar o Geopolítica hoje, inclusive vocês vão estar fazendo nesses próximos dias, eu imagino, trazendo muita coisa, porque a história da Rainha Elizabeth remete nesses 70 anos a muitas coisas, inclusive os pontos negativos sobre a questão da escravatura, né, dos negros, enfim, a gente tem uma série de pontos negativos e positivos, mas assim, agora o momento é de celebrar os 70 anos de reinado, celebrar inclusive, né, a memória da Rainha de uma maneira positiva, aguardando que as coisas melhorem também, porque a gente está vindo de uma estabilidade gigante não só lá na Inglaterra, como no restante do mundo, a gente está num ano de eleições tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente teve ontem, e hoje eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, o posicionamento do Congresso americano pedindo para rever o posicionamento dos laços entre Brasil e Estados Unidos, visando a questão das eleições, agora, no ano que vem, The Economist estampa na capa hoje uma foto do Bolsonaro com a sombra do Trump, dizendo que ele está se preparando para a grande mentira, isso que a gente está falando é notícias pelo mundo e como o mundo vê a gente, e dessa forma a gente até termina esse reinado da Rainha Elizabeth com uma nota protocolar, mas ainda assim nada é feito em nome dela sem ela saber do que está acontecendo, então ela mandou uma nota para o Brasil falando sobre a independência, que hoje, finalmente, a gente teve aquela sessão solene na Câmara, sem a presença do presidente, mas com todas as autoridades nessa situação. O momento é esse, é a gente esperar para ver, acompanhar todas essas cerimônias e aguardar para ver o que vai acontecer na sequência. Amanhã tem reunião, Daniel, tem uma reunião no Reino Unido já com o rei Charles III. É, porque como a gente estava falando, a monarquia é uma instituição do Estado e a monarquia tem um papel de unificar a nação em torno de um objetivo. E a Elizabeth foi muito importante porque se a gente olha os últimos dez anos da Inglaterra, ou melhor, do Reino Unido, a gente tem o Brexit, que foi um baque, foi um dano econômico, principalmente no curto espaço de tempo profundo, foi uma ruptura dolorida e ali a monarquia era quem mantinha tudo, todos nós somos súditos da rainha. Também tivemos o Covid, que a monarquia também era o centro, se mostrava como alguém que estava cumprindo as regras e se portando como um exemplo. E aí temos imagens, aquilo que a rainha fala sem dizer, usando duas máscaras, mostrando que ela estava preocupada com o Covid. Temos também a utilização das vacinas, que a Elizabeth se vacinou, de novo dando o exemplo. Temos o começo da guerra na Ucrânia, que a monarquia também estava ali para defender seus sujos, defender os interesses e a moral dos ingleses. E temos agora um futuro para a Inglaterra que é incerto e que certamente para o Reino Unido que será incerto e que com certeza gerará danos, gerará problemas que podem ser utilizados para instabilidades tanto nacionais quanto internacionais. Porque como você mesmo falou, tudo que ocorre em um país central como é a Inglaterra, como é o Reino Unido, como é os Estados Unidos, reverbera em outros locais do mundo. A capa da Economist mostra bem o quanto que um exemplo internacional pode influenciar questões nacionais. E aquilo que a gente estava falando, o Brasil como esse vilão internacional, visto como esse vilão internacional, paga um ônus e enquanto ele não mudar essa postura, ele continuará pagando mais, recebendo dano desnecessário. E certamente com esse pesar da Inglaterra, com esse pesar do Reino Unido, existe a oportunidade do Brasil de se posicionar, de se reposicionar com o novo governo que se estabeleceu no Reino Unido, com o novo governo que se estabelece em outros locais do mundo. Aproveitar essas mudanças para se colocar num lugar melhor. E quanto à posição dos Estados Unidos para o Brasil, a própria escolhida de Biden para ser o representante, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, falou com todas as letras que na perspectiva dela, o presidente brasileiro busca realizar um golpe. Então isso mostra bem o quanto o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro estão distantes, o que nunca poderia ocorrer visto a importância dos dois países e as sinergias econômicas e sociais e culturais que esses dois países detêm. Daniel, eu queria que você ficasse comigo só mais um pouquinho porque a gente tem a posição do Brasil em relação à morte da Rainha Elizabeth que o presidente Jair Bolsonaro decretou três dias de luto e a gente tem também as opiniões de algumas pessoas nas ruas do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quinta-feira três dias de luto oficial após a morte da Rainha Elizabeth II. Bolsonaro decretou luto em todo o Brasil em sinal de pesar pela morte de Sua Majestade Elizabeth II com vigência a partir desta quinta-feira segundo publicação no Diário Oficial. No país, muita gente lamentou a morte da Rainha. Principalmente a família devia estar sentindo muito com a perda dela e não como ela como toda a população todo o planeta que tinha também um grande amor por ela mesmo sem conhecer. Eu acho que foi uma grande perda para todos nós. Ela será eterna para a memória de muitas e muitas pessoas e eu tenho certeza que ela vai fazer muita falta no mundo inteiro porque foi uma influência mundial com certeza ao longo de vários anos ensinando a gente a virtude da prudência os bons modos então são coisas que não vou morrer com ela não. Quem também homenageou Elizabeth II foi o Rei Pelé. Em uma rede social ele escreveu Sou um grande admirador da Rainha Elizabeth II desde a primeira vez em que a vi pessoalmente em 1968 quando ela veio ao Brasil para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um maracanã lotado. Olha só e aliás quando ela veio ela se encontrou com o Pelé aqui lá no Brasil são muitas hoje inclusive foi um dia hoje foi um dia Daniel das pessoas lembrarem dos encontros com a Rainha muita gente botando foto de 1900 e tanto e não tem aquela coisa você vai para Londres você vai lá você tem que ficar um pouquinho passar na frente do Palácio de Buckingham e o brasileiro tem essa coisa a gente acabou de comemorar a independência 200 anos longe da monarquia de Portugal a gente teve aquele não sei se você se lembra do plebiscito e que teve muita gente que votou para o retorno da monarquia eu acho que fica um saudosismo para o brasileiro quando a gente vê uma situação acontecendo numa situação como essa porque na realidade a gente praticamente não vive um presidencialismo é quase um parlamentarismo com sei lá é um troço estranho as coisas como funcionam no Brasil e aí acontece uma situação dessa a gente fica um pouquinho de saudade dos tempos da monarquia tem um pouco de sarcasmo claro mas eu acho que a coisa é mais ou menos por aí a monarquia teve um papel histórico no Brasil que não pode ser negado a ela que foi de manter o Brasil unido que é o mesmo papel que a Elizabeth também cumpria lá um dos motivos do Brasil não ter se dividido e um dos motivos da América Espanhola ter se dividido é justamente a ausência na América Espanhola de um rei centralizador o que no Brasil de fato tinha e conseguiu apesar dos pesares apesar do uso da força apesar dos danos gerados apesar de tudo isso ele conseguiu manter o Brasil unificado o que foi sem dúvida um fator fundamental para o desenvolvimento do país e a criação de uma oportunidade para o avanço da população mínimo que ainda deve muito que ainda gera muito escassez de oportunidade mas que ainda assim existe um pouco de oportunidade para as pessoas fatos pior seria se o Brasil fosse fragmentado então nesse ponto a monarquia teve um papel fundamental na manutenção do que hoje a gente conhece como Brasil então talvez um pouco desse saudosismo do brasileiro de uma monarquia até porque a monarquia no Brasil ela teve apenas dois mandatos Dom Pedro I e Dom Pedro II Dom Pedro II conseguiu construir uma marca tal qual a Elisabeth de alguém ali acima das questões sociais acima dos problemas sociais acima dos problemas políticos Dom Pedro II conseguiu passar durante todo o seu governo seu reinado como alguém intelectual alguém filósofo alguém que demonstrava o que o melhor dos brasileiros seria e aqui novamente a gente não está analisando se isso de fato se comprova na prática só dizendo que essa história foi a mantida foi a que mais tempo durou na memória da população e de fato isso gera um saudosino gera um ganho para a monarquia quase que incalculável olha só a gente tem algumas mensagens da nossa audiência aqui eles falam o seguinte Gi Hus adoro esse jornal sempre mantém atualizada obrigado Gi a Lídia Souza dando um hello para a gente a Marcela Ferrin excelente cobertura sobre a rainha pela USBR TV parabéns obrigado Marcela aqui a LTERRA aviadora fala o seguinte que a nossa monarca se foi com Deus tá bom Paulo Sérgio beijos daquela terra aqui de Curitiba aí Olivia Passos fala o seguinte mais do que uma velhinha simpática a rainha inglesa deixou um legado de elegância cultura e exemplo político ela foi aquele tipo de pessoa que honrou a tarefa que veio no mundo e que descansa em paz Luiz Costa abraço para você um belo jornal aqui de Ashland Massachusetts Fernanda Costa e Luiz Costa sempre ligado com vocês obrigado Luiz a Consuelo Terra também mandando mensagem para a gente uma boa noite bocas humanas dizendo que orgulho desse menino acho que é em relação aqui ao Daniel Daniel primeiro o seguinte eu queria que você concluísse com o que a gente espera para os próximos dias com toda essa situação das cerimônias agora eles passam a contar dentro do protocolo o dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 é assim que segue naquele protocolo que a gente diz tem a viagem do Charles que começa amanhã mesmo se eu não me engano que ele vai passar por todos os países para receber as condolências e o traslado do corpo até a abertura que fica 3 dias à disposição da população não é isso? e o que a gente pode esperar nesses próximos dias então? nos próximos dias a gente deve esperar uma burocracia uma ação já organizada onde aqueles apoiadores da monarquia vão ver a Elizabeth vão prestar condolências vão apoiar novamente a instituição que a monarquia representa na Inglaterra só que eu acho que um ponto importante para a gente entender é que os próximos meses talvez anos sejam tensos para a monarquia principalmente como o Elf que via na Elizabeth alguém que unificava todo mundo unificava vários países e temos uma tendência global da saída da perda de países dentro dessa organização que colocava a rainha e agora o rei da Inglaterra como o soberano como o executivo do seu país então se os próximos dias são calculáveis são entendíveis devido a uma organização e um planejamento já estabelecido no mundo nos próximos meses talvez anos é um cenário de instabilidade e de problemas para a Inglaterra para o Reino Unido que eles têm que resolver visto que a rainha era mais do que uma pessoa era um símbolo que unificava e gravitacionava outros países em torno da sua figura em torno da sua imagem em torno do seu status diplomático de poder político e de poder cultural Daniel obrigado mais uma vez Daniel Ferreira professor de geopolítica historiadora a gente pode falar um monte de coisa do Daniel aqui obrigado mais uma vez geopolítica hoje é o Instagram que eles estão mandando bem inclusive eles têm uma ferramenta que é incrível para quem quer saber sobre geopolítica que está disponível também lá no Instagram deles é o como é que chama é Pegasus é isso? FPI isso aí e Acrópole e Acrópole exatamente olha só todas essas ferramentas estão disponíveis para quem gosta de estudar para quem precisa inclusive e está tudo isso disponível lá no Geopolítica hoje Daniel mais uma vez muito obrigado você sabe que essa semana nós vamos te convidar mais vezes para estar aqui até o dia que ela for e detalhe não sei como é que vai ser daqui para lá mas a gente tem mais política faltam 24 dias para a eleição então o negócio está pegando mesmo sim o mundo ele não para de esquentar seja por motivos climáticos ou motivos políticos felizmente felizmente a gente tem esse contato e o Geopolítica vai sempre explicando essas questões sempre com um cientificismo tanto eu Daniel sou mestranda em Geopolítica quanto o Lucas que toca a página comigo o professor também é mestranda em Geopolítica então o Geopolítica tem dois mestrandas em Geopolítica dois pesquisadores dois cientistas sobre o tema que consegue explicar esse cenário com a tranquilidade de um professor mas com o conhecimento de um cientista então felizmente esses são os motivos do nosso crescimento esses são os motivos da gente conseguir tanta gente do nosso lado entendendo melhor o mundo que eles estão vivendo afinal é difícil viver num mundo da qual você não entende então se você conseguir entender um pouco o mundo que você vive mais seguro você vai ficar melhor vai conseguir tomar suas decisões e melhor vai conseguir viver a sua vida Paulo muito obrigado pelo convite e as portas Geopolítica são sempre abertas tanto para você quanto para qualquer pessoa que você indicar muito obrigado obrigado mesmo Daniel uma boa noite para você